Com caçar o Bisão Lendário no Red Dead Fala amiguinhos, aqui sou Joe Vamos ver agora como a gente faz para caçar o Bisão Lendário Primeiro, eu vou entrar aqui na área Ele vai falar que a gente está na área de um animal Exotics Ó, aí mostrando no mapa É do lado do Lago Isabela Lá perto de onde a gente pega o cavalo branco, o árabe Aí aqui já apareceu um ponto, tá vendo? Para a gente investigar Então, vamos lá Ó, aqui Então eu vou descer do cavalo Fica aí, Rebeca O que eu estou usando aqui de arma? Eu vou usar essa aqui, que é tipo de uma sniper A rara você pega em uma missão Não sei exatamente qual Não lembro Ó, então a primeira coisa que a gente vai fazer Liga o olhar lá de caçador Aí você aperta o triângulo para ele inspecionar Ele inspecionou Vai falar Eu não estou vendo rastro nenhum Ah, ali ó Não, isso aqui sou eu Ah não, é ele lá, ó Lá na frente, tá vendo? É que aparece bem Ruin aqui na neve Aí inspeciona Aí ele vai mostrar Para onde foi É como o negócio aparece meio branco Nossa, ele está nevando muito Aqui, inspecionando Provavelmente Ó, ele lá, ele lá Aqui, eu vou Nossa, está muito ruim de enxergar Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar O olho de Tandera aqui Acertei Não consegui enxergar Mas deu para acertar Vou pegar outra aqui Ah, ele já está aparecendo Nossa, que difícil Aê, garoto Aê, feito Caça Ok Dê seu like Se inscreva aí Aquele abraço E aí E aí E aí E aí